Olá viajante, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Will. Hoje eu estou no lugar que se chama Wainari, Shimane Wainari. O que é aqui? Aqui é um lugar que produz vinho, né? E tem umas estufas de vinho e mostra o processo de como é feito o vinho. Aqui é a entrada, vim com os amigos aqui de carro, né? Mas é bom não precisar ficar pedalando. Então vamos lá, vamos dar uma olhada lá. Aqui é um processo, né? A garrafa vem daquele lado lá, vai passar por aqui assim, acho que aí dá umas voltas aqui, né? Vai passar por baixo aqui e aí volta lá no fundo e lá é etiquetadora, né? Essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui. Aqui é para ver onde que fica, né? Se tem alguma coisa dentro, né? Da garrafa, né? O legal seria... O legal seria vim aqui de semana, né? Quando tá funcionando. Que agora é sábado, né? Sábado o pessoal não trabalha, né? Algumas fotos aqui, né? Do... O pessoal trabalhando, né? Ó, subindo as uvas. Daqui acho que é a máquina para... para tirar o suco, né? Espremer. É para guardar, né? Para fermentar. Restaurante. Processo funcionando. Aqui tem mais processos, né? Também, ó. Essa aqui é fábrica de suco, né? É... Red wine, rose wine, né? Que... Vermelho e... Rosé, né? É... Passa pela fermentação, suco... É... Retira o sedimento, depois a fermentação e vai para o barril, né? Até aqui é todo o esquema, né? De... Como é feito, né? O vinho. E acabou. Esse daqui foi o... Setor de vinho, né? Como que é fabricado. E tem o setor de degustação agora, né? Vamos dar uma olhada nesse... Nesses vinhos aí, se é bom ou não. Ó, aqui é um vinho. O que eles fazem, né? As rolhas, né? Rolha é importante também, né? Porque tem toda a história também de rolha, né? Aqui tem uns kanzume, né? Comida de lata, né? Enlatado. Esse aqui eu acho que é interessante, né? Para o marido brasileiro. Esse aqui é comida na lata, né? Só que é formato de... De suco, né? De lata de refrigerante, né? Ó, pode ver que abre aqui em cima. E... Lá em Akihabara tem até... É... Ramen, né? Ramen, udon, sova. Acho que sova deve ter também. É... Você compra, né? Sai quentinho. Que nem naquela loja, né? De... De ranking que eu mostrei, né? De dohan bike. É... Vending machine. De estrada, né? Que eu mostrei nesse vídeo aqui. E... Sai quentinho e já tem uns haches, né? Para... Na máquina mesmo, para pegar e comer, né? Só vai abrir, comer isso aqui e pronto, né? Nesse caso aqui, a pessoa vai ter que esquentar em casa, né? Já como vai esquentar, isso aqui não pode colocar no micro-ondas, provavelmente, né? Então vai ter que ser no banho-maria, né? Olha só que interessante, meu amigo. Ele percebeu uma coisa aqui que... Tá vendo esse sal aqui? Ó. Sal de vinho vermelho, rosê e branco. Então esse sal é misturado, né? Com... Com vinho, né? Que sabor que solta isso aqui, não sei, né? Mas ó. Daqui tá... Hayaquen, né? É... 100 yen. Wain soroto... Soroto. É... Salt. Salt. Salt é... é salgado. Ah, mas aqui também tá escrito isso aqui. Bom. Daqui é 580, é mais caro, né? Ah, daqui vem em menor quantidade, né? Interessante, né? Essa parte aqui... É o biscoitinho. E... O que eu achei interessante é esse aqui, ó. É... Daqui é o formato de que o japonês guardava arroz antigamente, né? Eles colocavam na palha, assim, e... Deixavam em volta, né? Então o peso... O padrão de peso japonês era baseado no arroz antigamente, né? Então... É tipo um barril, né? De arroz. E... Eles faziam... As medidas baseadas no arroz, né? É só... É... Curiosidade, né? Ó, vamos pegar um... Copinho, né? Pra... Experimentar. Shirowine, tá? É... Vinho branco. Não tem sabor. Que daqui é seco. Não gostei, não. Aqui... São... Os vinhos doces, né? Amaguchi, né? Eu não tinha lido aquilo lá. Vamos pegar o... É... Branco de novo, né? Colocar um pouquinho. Aquele lá, apesar de ser... Daquele... Daquele lado lá, apesar de ser... Seco, não tava ruim, não, tá? Gostoso, hein? Vamos pegar esse daqui agora. Esse daqui é o... Original Asaito. Daqui é o... Vermelho? Vermelho ou rosê? Daqui é o rosê, né? Daqui é bem doce, hein? Mas é gostoso, hein? Eu compraria. Ó, karaguchi. Mas o que seria um wine karaguchi? Karaguchi é... É... Apimentado, tá? O que é um wine karaguchi? Nossa, é bom! Mas aqui é o rosê, tá? Karaguchi, rosê. Ó, até agora... O que eu mais gostei foi o branco, né? O karaguchi... Branco. É gostoso também o rosê, mas... O mais gostoso foi o branco até agora. Ó, esse aqui chama... Use wine. Vamos ver o que tem... Isso aqui de diferente. Nossa, ele parece... Tipo um limão. É, é bem... Olha o desenho aqui. Ele tem um sabor de... Vinho de limão isso aqui. Diferentes aqui, hein? E é sem álcool, tá? É só suco de uva. Vamos ver o suquinho de uva. Caramba, é gostoso, hein? Melhor de todos. Aqui estão os vinhos, tá? A venda. Todos eles que eu tomei. Esse aqui é o sem álcool, tá? 430 ien. É... Gurepo Dorin. É... Grape, né? Grape Drink. Seria... É... Vinho, né? É... Vinho, não. Seria uva. É... Em Musubi. Em Musubi, o que isso significa, né? É pra fazer união, né? De casais, né? Então daqui é bem apelativo, né? Ó, pode ver que daqui é 1423. É, mesmo preço, tá? Mas... É isso aqui, ó. Se você... Tá pensando em... Dar um presente pra mulher, né? Ou pro cara, né? Aí você... Dá um presente assim, né? Em Musubi, né? Tá querendo ficar com a pessoa. Como é baratinho, né? Você vai tomar uma garrafada na cabeça, assim, né? Mas é bem gostoso vinho aqui, tá? Se você tiver aí em cima, né? Vale a pena vir pra cá. Mesmo que é de graça, tá? Você vem aqui, toma só pra experimentar. Se você gostar, você compra. Se não gostar também, pode ficar à vontade. É... Temos aqui mais souvenir, tá? É... Biscoitinho de uva. Ó, pode ver, né? Que... Eles sempre criam, né? Algum souvenir... Pro... Passeio que você tá fazendo, né? Isso daqui eu acho muito esperto. Sacada japonês. Aí você vai no Brasil, você não tem essas coisas, né? Que nem... Você tá andando em São Paulo mesmo. Em São Paulo, você não tem nem sequer souvenir pra... Da cidade de São Paulo, né? Então... Dá pra... Pra quem quer ganhar dinheiro, dá pra fazer uma coisa assim, né? No geral, é tudo souvenir, tá? Esse... Esse setor aqui. E japonês tem esse costume, né? De... Visitar um lugar, compra souvenir pra pessoa, né? Pra dar de presente. Souvenirs... De outras coisas, né? De desenhos, né? Provavelmente. Ah... Anpama. Sei se vocês conhecem Anpama, mas provavelmente... Conheça o... O Anpamch Man, né? O Anpamch Man foi baseado... Nesse desenho aqui, Anpam Man. Ó, pode ver que a roupa dele... Do Anpamch Man é... É bem parecida, né? Com Anpam Man, né? Ó, é carequinha, né? Usa uma capa, roupa vermelha, luva... Luva... É... Amarelo, né? Pra zoar mesmo daqui. Fizeram o Anpam Man, ó. Anpam Man. O Anpam Man, né? O Anpam Man, né? O Anpam Man, né? O japonês gosta de juntar as palavras e ficar... O Anpam Man, né? O japonês fala O Anpam Man, não fala O Anpam Man, né? O telhado é japonês, né? Ó, que legalzinho. É... Pra você colocar planta aqui assim, né? E usar de enfeite, né? Coloca assim na mesa, né? Bem bonitinho, né? Telhado japonês. Ó, tem até o... Essa partezinha aqui, né? Do telhado, bem no... No canto, né? Tá aqui... Pelo jeito é pra colocar hache. É isso mesmo aqui, ó. É pra colocar hache. É bonitinho, né? Ó, tem os haches já também, né? Bom, então é isso, pessoal. Tô indo embora já. De Shimane Winery. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!